Para os ex-trabalhadores da Sufabril, atenção você que trabalhou na Sufabril, os trabalhadores que atuavam lá nessa antiga empresa ganharam na justiça mais um processo. A indenização agora é por insalubridade e periculosidade e é para um determinado grupo de ex-trabalhadores que trabalharam lá até um determinado ano, até um determinado período. Vamos conferir agora a reportagem da Fran Cardoso que vai te explicar bem certinho aqui. Balança para mim. Bom dia, Sintra Fit. Desde ontem, o telefone do Sintra Fit não para. Processo de insalubridade e periculosidade. Sufabril, Blumenau e Gaspar, você trabalhava? O Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Blumenau e região está em busca de 1.907 ex-funcionários que têm direito a receber a indenização de um processo judicial de insalubridade e periculosidade. Dona Alzira, que trabalhou 33 anos na Surfabril, lembra bem como era. Aí eles vinham, conometravam lá dentro o barulho, a luz que era muito fraca, mas a gente, como era ingênua na época, nem sabia o que era. Aí depois é que a Vívia disse para nós. Eles estão conometrando porque é muito barulho, as máquinas são muito velhas, a luz é muito fraca e verdade, para a gente enfiar linha na agulha era um trabalho. O valor do processo é de 15 milhões de reais. Tem direito a receber a indenização trabalhadores que estavam na empresa até junho de 1990 e atuavam nos setores de costura de Blumenau e Gaspar, na malharia e alguns da estamparia. Ou seja, os trabalhadores que estavam trabalhando na Surfabril no período até junho de 1990, estavam dentro da empresa em junho de 1990, terão direito a receber a insalubridade e periculosidade. Isto de alguns setores. Dos mais de 1.900 ex-funcionários que têm direito, até agora o sindicato só conseguiu reunir dados de 680. Uma delas é a dona Robertina. O primeiro e único emprego dela foi como costureira na Surfabril. É sempre bem-vindo, né? Quando a gente não espera, de repente, comunica para pessoas que têm um valor para receber, é muito bom, né? A gente espera que as pessoas, assim, agilizem para poder receber isso mais cedo, né? Eu acho que está todo mundo precisando nessa época que está agora, né? O valor da indenização vai ser pago pela justiça. São valores que são acumulados através da venda da Surfabril. A doutora Quitéria, juíza, que está responsável por esse processo, fará esse pagamento, provavelmente no próximo ano. Quem estiver nestes requisitos ou tem dúvida se tem direito, deve entrar em contato com o sindicato pelo telefone 3326 1555.